Representante Jim Ruanulo participa em encontro técnico, mola competa e a competição, nebe organiza o si mais por John Jim. Encontro técnico da Ferreira, realiza-se a sábado, fim de semana, nebe participa o si representante Jim Ruanulo, mola competa e a evento mais por John Jim, e a Lorenzano do Racing e da Fulan Marçuné e a Timor Plaza de Lili. Mais por John Jim Ruanulo, se realiza a competição, bodybuilding, body context, um men fitness model no selo tan, pode celebra a sirenia aniversário, ba da Hulu e a Tinane, nebe comissão, resista o atleta, o aluno Racing, o si Jim Ruanulo e a capital de Lili, inclui o município Balon. Presidente e comissão organizadora, Anastácio da Costa Hatetenkata, que jogamos, atua acumula jovem Sira, nebe iha talento ba moralidade, ne, nomos, foi oportunidade a tu Sira expressa sirene talento e a palculeta. A minha nesta comissão organizadora, a nossa mesa, como é o meu irmão Sira, o meu colega Sira, sempre apoio malo, sempre fome malo, sei lá, me quito belejalo para atleta Sira, sei lá, me quito belejalo para o tenezovo em Sira. Então, a minha nesta comissão, a cara que há o evento Népara, me quito bele acumula jovem Sira, nebe iha talento ba moralidade da Né, e Sira bele expressa sirene treino durante a zinásio e a palculeta. E a cara, a atleta, a atleta, a atleta, a atleta, a atleta, a atleta de resistência, a atleta competir dia 11, sei lá, a cara que esporte, a comissão, a decisão, iha júri, neleimato. Oficial, se estrange, João dos Reis garante que ataca, atleta, se estrange, sei conquista vitória, iha eventu Né, tamba atleta, Sira esforço makas, durante a preparação. Obrigado. Confidentemente que o atleta se prepara, se consuma proteína, se consuma saudável, hoje o dia de dia se recebe o músculo para ganhar campeões. E não é que a minha tarefa. Entretanto, a Comissão Organizadora prepara o prêmio awesome para o vencedor se dar. Em primeiro lugar, R$1.000, em segundo lugar, R$1.000, em terceiro lugar, R$1.000, em quarto lugar, R$1.000, em quinto lugar, R$1.000. Armina Carvalho, Vasco Alves, reportagem da Sportiva. Armina Carvalho, Vasco Alves, reportagem da Sportiva. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.